Como é que passou a noite, Valdir? Noite, dormindo. Ixi, meu Deus, só isso? Não tá bom? Teve sonhos? Ah, não, ainda não, hoje não. Qual foi seu último sonho, Valdir? Outro sonho? Foi que eu estava na praia, né? E aí? O tubarão chegou, pediu... Eu sim. Xii, como tá lindo! Sempre fui. Eu nasci bonito já. Eu sou o susto e ia ser, viu? Ah, porque você não me viu acordando. Ficou lindo! Xiii. Você sabe que lindo, belíssimo, tesão... Pra mim, não é elogio, né? Não é não. Não é elogio. Hoje você superou os dias, viu? Porque é uma constatação. Nossa, como tá lindo. Sério, tá lindo mesmo, gente. Viu pessoalmente e tá mais. Tô achando que você tá dando em cima de mim. Eu sempre tive uma queda, né? Vai daí, vai cair pra lá. Bolinho de noiva, deixa de graça! Desça! Mário Mácio, converse com ele, Mário Mácio. Não liga nem pro irmão. Bolinho de noiva! Tá me virando o cu pra mim. Madalena, vem a minha casa, alguma coisa tem. O que, Madalena? É uma fonte dos gatos, Madalena. Isso aqui é uma... Vai desaparecer a fonte com gato e tudo. Essa é uma corra aqui direto. É interessante, né? Eu vou filmar você aqui, que é pra todo mundo saber que tipo de pessoa você é. Por que você fica falando mal da vila, das pessoas da vila, falou mal da Madalena. É muito cara de pau da sua parte. Quem disse, eu só converso com a André. Eu tô decepcionada com você, cargato. Não, mas... É não, Madalena. Ele tá achando que é verdade. E aí! Eu sei que eu não fuxico de ninguém. Nada! Quem fuxica, você dá mais valor? Eita, Cauã, Pabllo! Não ficou lindinha. Você achou, Cauã? Ele fez com o quê? Ele fez algum produto dele. Foi, mano... Foi não, meu irmão. Foi com cimento duro, duro, duro. Tá? Olha a diferença. Cauã tá bom. Você acha isso daqui? Eita, fé. Pra mim, a gente tem aquela amiga que vivia aqui no campo, namorando aqui no campinho de trás. Né, Madalena? Diga aí. Aí, tipo assim, eu tinha ciúme das minhas amizades de namoro. Aí, no meio do sarro dela lá, com o ex dela lá, o menino ia lá e dizia assim, Andréia, corria, né? O pivetão, né? Que seu pai tá vindo. Aí chega, desgruda. Entendeu? Aí chega, se ajeitando os peitos. Chega, vinha. Chega, vinha. E aí, o irmão dela, o Gugu. Chega. O pai do mago. Do mago de ruim. É o irmão dela. Aí chega, ela vinha toda branca, assim, o que foi? Cadê o papai? Cadê o papai? Toda se ajeitando. Eu digo, ai, a bicha sem vergonha. Ai, meu Deus, cachorro de modo. Cachorro de modo, hein? Cachorro de modo, hein? Não, casinha. Tudo bom? Uai! 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 Peraí! Peraí! Wilson! Defenda, Wilson! Que isso! Que isso! Não! Vai, cara, comendo muda. Tronto, tronto. Cássia! Cássia! Pretende falar alguma coisa, né? Cássia! Tudo bom? Como é? Tudo bom? Tá fazendo o que aí? Cássia! Tá o quê? Costurando. Costurando o quê? Peraí. Com calcinha. Mostrações o quê? Com calcinha. Pra quê? Pra quê, mulher? A vestir. Vai, manda um beijinho, pessoal. Eu só gosto tanto de você. Quer brinquedo? Deixa eu montar brinquedo. Olha não, seu viado. Foi mesmo? Mogli! Pode não, Caio. Tô com inveja na casa de Cicinha, hein? Tô seguindo ali. Já vi o gesto da minha? Eita, que bachá. Domingo, me aguardo. Quem vai botar? O Carlinhos, é? Não, meu filho, eu não sou Luciano Rook, não. Não vai daí, mulher. Tem essa roupa. Tem festa na rua, é? Botaninho, a bota em todas. Ela não é gostosa. Eita, que bachá. Porque ela é quenga, você dá valor a ela. É isso. Quenga, 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 quenga tem seu valor. Tame. É uma quenga tão bonita que eu não fiz ela com macho nenhum. Tô derrubada com macho nenhum. É porque é uma quenga invisível, querido. O que é importante não é ter macho, é ter quem banque. Como é? Que vem aposentar, quenga aposentada. Vou tirar um dinheiro no banco. Como é, menina? Não é, né? Pessoal aleatório que não foi nada. Diga uma coisa, tem lugar no mundo mais bonito que minha vila, com esse céu, com essa calma, com essa paz. Se tiver, alguém me diga, por favor, que eu ainda não encontrei, não. Viu? Diz aí. Muito tempo de história. Você lembra da Santa Ceia? Vocês não sabem. Mas ela estava lá. Por isso que só tem um pão, que ela roubou todos os pães e vendeu numa padaria clandestina. Não confia, Madalena. Ei, minha gente, uma dica rápida aqui, viu? Eles me deram umas passagens e digo, não, vou divulgar. Meu povo vai dar uma viajada. Mas é uma dica bem legal. É um, dois, três milhas, tá? E é parceira minha das antigas, que sempre que eu dou pra sala de passagem, ó. Não, mas eu vou mentir pra vocês. Eles estão, cara, com uma... Basta de dente. Eles estão com promoções fantásticas. Você quando vai pesquisar nos sites aí, de qualquer aviação, qualquer linha, aviação que chama, qualquer linhas aéreas aí do Brasil todo, eles estão, o site da 1, 2, 3 milhas tem muito mais baratas. Tem passagem com até, com até 50% de desconto. De desconto. Ah, não é só passagens nacionais não, são internacionais também, viu? E além disso, e além disso, você pode dividir até seis vezes no cartão de crédito. Só arrastar o link aqui pra cima, vai lá, vai viajar, visitar a família. E eu não disse a vocês que a vila é mágica? Então eu transportei. Amiga, você é a cara da Silvia Fai, parece... Amiga, você é a cara da Silvia Fai, parece... É quando eu era menino, Silvia Fai, foi quando eu era menino. Falcão, sua cabeça toma conta da tela inteira do celular. Tem que ser um tablet pra filmar você. Ela é conhecida como advogada. Você é advogada, hein? Não, mas... Põe só um irmão que você parece com a Silvia. Não, não, gente, a cara da Silvia Fai, pra gente, adorava. Falando isso, cadê a Silvia Fai? Pelo que é isso? Mas o que que explica a sua? Que diabo é isso? Não. O que é isso, gente? Cabral, me dá essa sandália aqui, Cabral. A pessoa levar uma pinza de uma sandália dessa de madeira, Cabral, que eu me envergonha. Que roupa é essa? Você se inspirou em quem? Tá ao contrário, gente. Não tá ao contrário, são duas camisas. Você se inspirou em quem? No vendedor de peixe do mercado de Tóquio. Ai, é? Você quer a bruxa de Bré, meu amor. Tome vergonha na cara, vai botar uma roupa, maricagem. Minha essência é essa. Vamos mudar. Essência pra quê, receta? A tua essência é essa. A minha essência é falsa. É. Ela dói. Não, gente, Cabral, na moral, eles se superam. Gente, olha pra cá. Olha pra isso. Mercado de Tóquio. Amanhã eu quero uma produção diferentíssima, tá? Eu quero cor. Viu? Cor? Ah, você vai querer me produzir agora? Não, eu quero uma corzinha amanhã. Não posso, eu trabalho no estúdio, tem que ficar todo escuro. Mas quem mais gostou, o Stories é meu. Pode fazer isso por mim? Certo? Ótimo. Eu me sinto esse peiteado, viu? É só botar o capacete na moto e depois tirar. Isso. O meio da moto andando. É golpe de vento. Olha a briga. Olha a briga do Oscar com ele por causa da roupa. Olha que maravilha. Como é que explica a ela que maravilha, por exemplo? Olha que maravilha. Ei, na boa, posso dizer uma coisa de você, Cabral? Que bom que o mundo é mundo e que bom que existem as diferenças. Imagina se fossem todos iguais, como seria insuportável. Né? Aqui, ó. Ele parece o Sid, não parece? Ei, Falcão não parece o Sid? Né? O da era do gelo? Eu sou franqueira e tá para a tapa. O que existe o publicitário? Ei, não é publicitário não. Ele nem é padre pra dizer isso. Mas porque aí tu come meio, mano. Aqui tem um monte que eles mandaram. Daqui a pouco eu te dou um pacote. Nossa, é? Só um setembro. Um pacote só. Ele tá ruim da do canto. Eu tinha uns vídeos da internet, né? Que era tipo assim, Havaianas de pau. Você lembra desse vídeo? Que era um bichinho que dava uma Havaianada. Que era na época do notebook da Lan House. Quando aquela minha tia, que era a única que tinha notebook. E ela mexia, ficava assistindo horas. Desenho besta, né? Havaianas. Fia ela assim, Havaianas na cara do menino. Empocava o olho, empocava tudo. Diz o negócio do seu show aí. Então, só quer dizer que eu vou estar... Você carregou aqui, peraí. Peraí, rapaz. Vai indo, vai no gelo. Por favor, só rapidinho. Eu tô aqui em São Paulo, em cartaz. Eu tô em São Paulo, em cartaz. Eu tô em São Paulo, em cartaz. Eu tô em São Paulo, no Teatro Safra. Aqui em São Paulo. Esses nove, semana e o outro. Seja sábado, domingo. Na Barra Funda. Seja sábado, domingo. Tinho limpo. Vou deixar o link aqui. Eu tô em Macaé, domingo. Macaé. Não, não. É só o meu. Vamos tirar a cabeça dele. Mourinhos, olha o que o Maratá mandou pra mim aqui, ó. Falvão já usa. Cafezinho. Olha o cheirinho. Cheiro da vila. Ei, Maratá, obrigado. De verdade, viu? Quando eu tô aqui, me dá vontade de assistir o cheiro da minha vila. Quer, Tiro? Maratá. Quero, quero Maratá. Quer também? E Oscar? Maratá é bom. Eu quero Maratá. Eu quero Maratá. Eu quero Maratá. Quatro. Eu quero Maratázinho, velho. Vai matar aqui. Vai me matar, vai me matar. Tu vai me matar por causa do Maratá? Me dá uma. Caralho. Vai matar? Pega aí, bem. Por causa do Maratá? Dá uma. Vou ficar acabando.